Há mais de 100 anos essa propriedade pertence à família de seu Luiz Carlos. É aqui que ele desenvolve o turismo rural e planta frutas sem agrotóxicos. Rotina de produtor. De manhã cedo, 6 horas, sai para a rua e começa a atividade, alimentação para galinha, soltando os animais, cavalos e já preparando tudo. E só termina no final, assim, agora no verão é 7, 8 horas da noite e a gente ainda está na batalha. Cerca de 12 horas sem parar. Isso tudo a apenas 30 quilômetros do centro, o que reduz os gastos para o transporte e garante produtos mais saudáveis na nossa mesa. E é por isso que Porto Alegre agora faz parte de um grupo de 100 capitais do mundo todo que assinaram o Pacto de Milão, um movimento que incentiva a produção de alimentos próximos aos grandes centros urbanos. A gente espera, na verdade, que esse evento seja um divisor de águas do que era a zona rural e o que nós pretendemos que seja. Por quê? Nós primeiramente tivemos o resgate do marco legal da zona rural, que foi o primeiro passo para que a gente pudesse se habilitar a ter essa carta de Milão, que Porto Alegre pudesse assinar essa carta de Milão. Hoje, também foi celebrada a lei que institui a zona rural de Porto Alegre, que corresponde a cerca de 8% do território da capital. Até 1999, a área era de 30%. Mas o documento continua importante, por garantir direitos aos agricultores, como linhas de crédito, licenciamento ambiental e assistência técnica. Voltamos com a lei a criar uma área rural que é menor do que a de 1999, mas que passa a ser uma área que passou a existir novamente. Então, se compararmos com o que nós tínhamos até 1999, é uma área menor. Mas é uma área maior do que tínhamos antes, porque não tínhamos mais nada em termos de reconhecimento de área rural em Porto Alegre. E se a lei traz benefícios e também gera compromissos para o agricultor, os habitantes do centro da cidade também precisam valorizar o que é daqui. Fundamental o apoio da nossa população, comparecendo nas feiras orgânicas, nos dando apoio, comprando nossos produtos, que são limpos, são alimentação sadia.